Música Referência na ginástica rítmica do Estado, a Associação Estrela de Rondônia nasceu com o objetivo de desenvolver novos talentos no esporte. É uma associação que foi montada por uma mãe que não tinha onde a sua filha treinar e de repente ela surgiu essa ideia e abriram o Estrela, só tinha uma menina. Hoje a gente tem parceria com os projetos da prefeitura, tem parceria também com outras escolinhas. O Estrela de Rondônia em si é uma associação que visa trazer meninas com talento para levar, quem sabe, a grandes lugares como aconteceu com o William Miranda. Ainda que a modalidade masculina não seja oficialmente reconhecida, o esporte vem conquistando homens como praticantes. William Miranda venceu barreiras e é o primeiro ginasta de Rondônia a participar em uma competição nacional de ginástica rítmica no Troféu Gorba. Hoje ele é destaque na seleção brasileira de ginástica aeróbica e treina em Aracaju e foi o campeão no campeonato sul-americano. A ginástica rítmica oficialmente para a competição é somente para o gênero feminino, porém nós aceitamos todas as crianças ou todas as pessoas que queiram fazer. A ginástica aeróbica oficialmente é para ambos os gêneros, gênero feminino e gênero masculino. A ginástica rítmica precisa do manejo dos aparelhos, principalmente, e aí tem umas dificuldades e a parte da expressão corporal juntamente com o aparelho. A ginástica aeróbica é só mais o corpo, ela é inserida também com dificuldades e ritmo dentro da música, só que é um tempo mais avançado, mais acelerado do que a rítmica. O clube foi criado com o intuito de atender as meninas de baixa renda que não têm condições de pagar as mensalidades, já que os custos dessa modalidade são altíssimos. Essa bola, por exemplo, custou 500 reais, mas mesmo com todas as dificuldades, isso não foi impedimento para a realização de um sonho. Os sonhos para essa equipe é a gente conseguir, como nós conseguimos levar o Ilha para uma seleção brasileira, é conseguir levar uma menina para uma seleção brasileira, para participar de uma Olimpíada, graças a Deus, com o apoio tanto do governo como da prefeitura, e assim, de pessoas que abraçam a equipe. Então, assim, a gente vê que é possível chegar lá. Ana Lu treina desde os 4 anos e hoje, aos 12 anos, foi destaque no regional e se classificou para o torneio nacional em Porto Alegre. Chegando lá, eu consegui dar o meu melhor. Independente de todos os resultados, eu fiquei muito feliz com a experiência. Foram 8 meninas classificadas para o nacional e lá no nacional elas ficaram entre as 15 melhores do Brasil. Mesmo nessa pandemia, a seletiva regional, que foi em agosto, ela foi de forma online e nós tivemos todas as categorias campeãs do estado de Rodonha. E mesmo com todas as conquistas, o esporte ainda enfrenta desafios. As maiores dificuldades que a gente enfrenta hoje realmente é o apoio relacionado à questão de passagens aéreas, alimentação, hospedagem. Por quê? Não adianta só praticar ginástica rítmica, treinar todos os dias, durante 8 horas por dia e não ter competição. As competições abrem o mundo para a gente, sabe? A gente conhece outras realidades. A gente conhece pessoas que treinam em lugares mais difíceis que a gente ou já passaram pelo que a gente passou. Hoje em dia a gente tem tapete, mas a gente treinava no chão duro. Então, a gente vê outras meninas assim, a gente ainda treina no chão duro, a gente fala, não, continua trabalhando, porque o seu resultado pode abrir portas para você. E se você tiver interesse em participar... Para fazer parte do Estrela, você pode estar entrando em contato com a gente através da página do Facebook ou do Instagram, que é a EGRE, né? É a Associação de Ginástica Rítmica Estrela de Rondônia. 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 A Associação de Ginástica Rítmica Estrela de Rondônia.